Ana Sheila Curiosa está de volta para falar 5 curiosidades de uma das maiores jogadoras de futebol feminino mundial Se você gosta de futebol feminino e não conhece Virgit Prince, esse vídeo é pra você E se você está começando a se interessar pela modalidade, esse vídeo também é pra você E claro, para quem já conhece, esse vídeo traz mais informações sobre essa que é uma grande jogadora Virgit Prince é alemã e foi uma grande atacante que jogou praticamente toda sua carreira no Frankfurt Com rápida passagem pelo Carolina Courage dos Estados Unidos 1. Pelo Frankfurt, foi campeã 9 vezes do campeonato alemão 10 vezes da Copa da Alemanha Pela seleção alemã, conquistou 2 Copas do Mundo 5 Eurocopas E foi 3 vezes medalha de bronze nas Olimpíadas 2. É a jogadora alemã com maior participação em Copas do Mundo 5 3. É formada em Psicologia do Esporte 4. Foi eleita a melhor jogadora do mundo pela FIFA por 3 anos consecutivos 5. Em 2003, 2004 e 2005 Tendo sua sequência de troféus quebrada pela brasileira Marta 5. Em 2003, o time masculino Perugia da Itália ofereceu um contrato para Prince O que teria feito dela a primeira jogadora do sexo feminino a jogar o cálcio Porém, Prince agradeceu o contato, mas recusou Ah, nesse campeonato, o Perugia caiu para a segunda divisão do Itália não E aí? Sabe alguma outra curiosidade sobre Virgin Prince? Deixe aqui nos comentários Curta! Compartilhe! Se inscreva no canal! E até o próximo ANA SHEILA CURIOSA! ANA SHEILA CURIOSA! Obrigado.